A voz do povo é a voz de Deus. Vocês aí de casa votaram, aliás, vocês de casa votaram mais de 30 mil vezes e escolheram seus 5 jogadores favoritos. Conheça agora o Dream Team da terceira temporada da Elite Six. Zigueira que tem a mão cheia de anel já vai votar com mais um pra casa dessa vez, né? Escolhido pro Dream Team do Rainbow Six Siege da terceira temporada da Elite Six. E aí? Então, acho que foi mais pela popularidade, né? Porque operador de defesa é complicado. Eu jogo de pulse. Eu jogo seu cara, o último contato com o pessoal é meu. Durante a Elite eu fiz oito clutch. Entendeu? Justamente que era 1x3, dava. Então a galera vota mais quem é, Twitch e tal. Mas tamo aí, né? Valeu a galera que votou. Só voto. Vale pelo carinho da torcida, né? 100%. O rei dos Highlights, o Astro, não conseguiu levar o título dessa vez aqui na terceira temporada da Elite Six. Mas foi o mais votado do Dream Team. Agradece a galera aí que votou em peso em você, Astrão. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que votou em mim, né? O meu trabalho aí. Gostou dos Highlights, das kills. E obrigado. Tamo junto, pessoal. Obrigado mesmo. Goringa, a sua mão tava sem anéis quando você chegou aqui e agora tá com um, escolhido pro Dream Team da terceira temporada da Elite Six. Deu um gostinho melhor, infelizmente o título não veio, né? É, infelizmente não veio. Eu tô feliz com o desempenho do time, mesmo perdendo. Eu acho que a gente fez o nosso jogo. Eles sabiam tudo que a gente ia fazer. A gente já veio pro jogo já não sabendo o que eles iam fazer. Então, foi um belo jogo. E esse anel aí levar pra casa, deixar em lugar de destaque? Ah, curti o anel. Eu quero agradecer a todo mundo que acabou votando em mim, votando no meu time também. E é isso, né? Elite Six. Tá, você é capitão da Santos Tex e agora é capitão do Dream Team da Elite Six, da terceira temporada. Que honra, hein? Que honra, cara. É, só gostaria de agradecer a galera que votou aí. Muito obrigado. Pra cima deles. O Gohan é um dos caras mais populares do circuito e também uma das feras. Não à toa que você tá nesse time aí, botando o seu anel. Dream Team da Elite Six. E aí, que honra, hein? Olha, realmente é uma honra estar do lado ainda de três companheiros meus aí. E por mais que tivemos a derrota aí na Elite, a gente sai finalizando o ano como o time que foi mais vitorioso no cenário. E é só felicidade mesmo, agradecer a galera, a torcida, o carinho de todo mundo. É isso aí mesmo. E aí, que legalizadim. E aí, que legalizadim.